Esse é o som que a bicha, babate com a tia, sei que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som, que é som de ladrão Que é som de ladrão Não vê qual o pico lá na 25, ele avistou meu foguetão Há dois anos atarei, desacreditava, porque só me viu de ilusão Hoje, nego, me olha que eu tô de meia, ó, tá botando malote na mão Tirando de giro na cara, adotar, eu recalco, recalca, não É assim que eu cresci, me aprendi, é isso que eu tô vivendo Desde melhor trabalhando, a bala cantando e a boca vendendo Se hoje eu tô de nave, eu fico à vontade, porque eu sei da minha condição Não tenta atrasar, não tenta botar a cara, vai pôr, mas só rajadão Hoje em dia me quer, tô de XRE, mas não merece minha atenção Mas não sou idiota, boto na tua chanta, porque eu não perdoo, não No passado recente que eu me lembrava, você me tirava grandão O chão mudo girou e esse sobe e desce, é você que combina a minha mão Então desce no chão, é bolo, popôzão Enquanto eu bolo, hum, você dá um sentadão Então desce no chão, é bolo, popôzão Enquanto eu bolo, hum, você dá um sentadão Hoje em dia tá assim, no modo facinho, mas nunca foi fácil vencer Pra chegar aonde eu cheguei Fala, fala minha família, Dibra, Martina, Bones, valeu Passando pra lançar 20 minutos, daquele jeitão, daquele jeitinho, daquele jeitado Só pique de Vila Velha, só corretto firme, geral tá ligado Mas aí, passamos pra agradecer também, valeu Toda a tropa tá de rei, hamburgueria, JM, açaí E aí, quer fazer um corte de qualidade? Só ir no meu mando, Sandro, no corte, valeu Então vamos de putaria, daquele jeitão Chega de papo, vamos de putaria Vamos daqui, jeitinho Então vai, então vai Desce, 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 desce O DJ Braia, Martins Fica de quarto que vai começar a sequência Fica de quarto que vai começar a sequência Quica, quica, quica Na minha pt que tá cheio de bala Vai, 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 toma sequência de pau, toma sequência de madeira Vai, vai, toma sequência de pau, toma sequência de madeira Vai, 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 vai É um dia que chega em braço e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa mas eu não me arrumo a brother Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então veja se prepara na rabatomata Ó pedido do plano 2N Ela inseta mieta 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 na piroca Ela inseta mieta 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 na piroca Eu vou sentar vou rebolar Eu vou sentar vou rebolar Eu vou sentar vou rebolar Vou jogar na sua cara Eu vou sentar vou rebolar Eu vou jogar na sua cara Tua papai descendo até o chão Degustando o tal do isque Já que tu ta a vontade Vou te fazer o convite Entre equipe e o caminhão Faz de conta que é suíte Entre equipe e o caminhão Faz de conta que é suíte Ela quer descendo a buceta Ela quer deixar o levin E dosar daquele beat foda Que a piranha vem fazendo assim Vai, joga, vai, joga, vai Joga a buceta em mim Vai, joga, vai, joga, ela Joga a buceta em mim Vai, joga, vai, joga, vai Joga a buceta em mim Vai, joga, vai, joga, ela Joga a buceta em mim Vai, joga, vai, joga, vai Joga a buceta em mim Vai, joga, vai, joga, ela Joga a buceta em mim Toma na chanta Ela quer sentar pros criminoso Pro DJ tu rebola gostoso Tá tacando a buceta dela Os amigos te arrebentam Tá tacando a buceta dela Os amigos que te arrebentam Senta devagarzinho O DJ tu tá com boc... Senta devagarzinho Senta devagarzinho Senta devagarzinho Oh 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 Senta devagarzinho Senta devagarzinho O DJ tu tá com boc... Senta devagarzinho Senta devagarzinho O DJ tu tá com boc... Eu vou sentar, vou rebolar Vou jogar a sua cara Eu vou sentar, vou rebolar Vou jogar a sua cara Toma, roma, roma, roma Rucetada Toma, roma, 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 roma Vai sentar, Rebolando Roigeste O DJ inclui O DJ tu vai Rabetão Tô a nove anos Rabetão Vai sentando, 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 vai sentando o pau de ladrão Baby Aqui na favela no dia sem fim Desfaz a maconha e bolo fininho Fogo na seda eu fico tranquilinho Tancado no quarto, tá geladinho Pode vir por cima que eu fico por baixo Cavalga na pica diz que eu sou teu macho Tô por cima e eu por baixo A sequência é de VAPO Tô por cima e eu por baixo A sequência é de VAPO Tô por cima e eu por baixo A sequência é de VAPO Seqência é de VAPO Esse parão baseadinho pra nós dois hoje E lançagem até pra chegar Convoca as piranha e as malandras que hoje tem nozir Várias foto pra tu tirar Então vem Então vem Caxereca pro trem E assim eu passo mal Tu vai gozar Moçando no parafal Então vem O taradão na tua xereca Taradão na tua xereca De voto de 4 é só tá bom na tua pepeca Valf live bota o tipo até solta Bueno right Na trental lá do pedrão ela joga xerecas, não resista Na trental lá do Brola ela joga xerecas, não resiste Deze deze xereca Vai, vai, budinha, desce o cheiro é gol Pesco, pesco, pererica Pesco, 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 pesco Na banda subi de patente Tô pegando o plantão só brigando Canta com a McG30 no paint Caraca essa qualante Morre na laranjaço que ela é parte mais mente E senta pra gente sempre sorridente Eu doido pra comer Mas você tá diferente Me chamamos a pé no pote Toma cuidado que a diferença sobra que tu tava pra ele ser A doença desse seu ano não é foco Pra te mandar dansear Preste muita atenção E quando grave o bateu Com a pão na mão, balão na orelha Ela quer dar pros faixa preta Oi, vem pro meio do baile Não é intenção de dar bucetar Oi, ela olha e pabá Ela olha e pabá Quando vê o DJ Brian passar de glock rajada Quando vê o DJ Brian passar de glock rajada Oi, ela olha e pabá Ela olha e pabá Quando vê o DJ Brian passar de glock rajada Minha princesinha tá demais Com saudade dos baile, surto no Twitter e falo pras colegas Briga a ronjinha pra ficar e tocaram Fumar um crack dentro de casa É só isso e mais nada É só isso e mais nada Ela tá querendo não demais Se envolver controla Criar de favela Ai, ai, ai Lá no meu bloco Nó tá maluco Nó tá xeriquinha Tão 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 xeriquinha Bate filha da putinha, joga a porcetinha Vai travando xaraquinha, porcetando pau de escrita Bate xaraquinha, vai travando a porcetinha Não, nada, ousadinha, joga a porcetada, pica e tal Bate xaraquinha, vai travando dois tudinhos Vai jogando porcetando cibar, tá com a paga Menina tá louca, quer quebrar pra cama Vem sua cara de Patrícia, igual na tua fama Mais periculosa, cê tá no tomada Uma noite você tem pra mostrar que me ama Que nós é bandido e não se apaixonou Que nós é bandido e não se apaixonou Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama A noção doidona, a noção doidona Nossa paixão na atenção, tu quer pique então A noção doidona Nossa paixão na atenção, tu quer pique então A noção doidona Nossa paixão na atenção, tu quer pique então A noção doidona Nossa paixão na atenção, tu quer pique então Vem. Vai, vai chacoalhando, movimentando Ei, ei, para não, oi, angostosinho Vai, vai chacoalhando, movimentando Ei, ei, para não, oi, angostosinho Se você fica cansada, você desce e para um pouco Se você fica cansada, você desce e para um pouco E com uma vez, fica de novo E com uma vez, fica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco E com uma vez, fica de novo E com uma vez, fica de novo E com uma vez, fica de novo Totalmente louca Ela quer sarra na minha boqui rajada Sabe depois aquelas coisas No final do baile na treta nós se embrasa Tipo uma puta, ela senda na pica, senda na pica, tipo uma puta Boca de lança, ela foge no beco, foge no carro, foge na rua Música Música Então você não faz a coleção, faz a coleção, faz a coleção, faz a coleção Então você não faz a coleção, faz a coleção, faz a coleção Música 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 Música